Pessoal, estamos aqui de volta para o sorteio da promoção que eu quero ganhar com o Cards Game Brasil e a carta que eu vou dar é essa aqui, Luminark Ascension, que exatamente está custando 10 reais, como foi o combinado, né? Que aliás, foi além do combinado porque eu combinei no vídeo, mas a minha intenção era de essa carta aqui só ir se tivesse dado pelo menos 100 inscritos e não chegamos a 100 inscritos. Mas é isso aí, como eu prometi, vai estar valendo a promoção e eu vou dar ela e quem ganhar vai ter que mandar um e-mail para mim, o e-mail que eu indiquei no vídeo, para quem também tivesse interesse em comprar carta que está valendo ainda, quem quiser comprar carta, se eu não tiver vendido eu posso vender a carta para você aí você manda para o e-mail do canal que eu coloquei lá, adrianomtg70.com, se eu não me engano então eu não vou colocar nem aqui não, porque eu já coloquei, vocês clicam no outro vídeo e veem isso então manda um e-mail com seu endereço, quem ganhar então vocês, quem estava prestando atenção deve ter visto que eu coloquei assim é o primeiro candidato ao sorteio, é o segundo candidato ao sorteio, só deram 6 candidatos ao sorteio dos 66 inscritos atualmente, só 6 se inscreveram para poder participar da promoção então como só 6 se inscreveram, eu não vou nem precisar fazer um sorteio, digamos assim, comum, normal, tradicional pronto, a palavra era essa, tradicional, que seria pegar uns papelzinhos, colocar o nome, uma coisa assim botar numa pumbuca, uma coisa assim e fazer, não, como só deram 6, o que eu vou fazer? pegar o dado aqui, vou jogar o dado e vocês vão confiar em mim que eu não vou enrolar, né? eu vou jogar o dado, também não tem intenção nenhuma de favorecer ninguém isso aqui jogar o dado, o número que der, vai ser o número que está lá, já nos primeiros 3 vídeos tem lá primeiro candidato, segundo candidato, vai ser o número que der aqui, por exemplo, terceiro candidato se der 3, é ele que ganhou a carta e ele vai ter que mandar o e-mail para mim dizendo o endereço dele, o nome completo, para eu mandar a carta, né? como combinado, o cara ganhou a carta e ainda vou mandar ela pelo correio para ele de graça então vamos lá, sorteando opa, não caiu, não caiu, ah, não acredito, caiu fora do coisa então como não caiu fora do coisa, eu vou botar aqui pronto, agora caiu, 2 eu não vou nem mentir, caiu, tinha caído 2 quer dizer, o cara estava mesmo predestinado a cair e ganhar, viu? 2, então o cara que é o número 2, colocado o número 2 do sorteio vai ganhar, vai receber essa carta na casa dele, basta ele me mandar um e-mail com o endereço dele então é isso aí pessoal, vocês já sabem, né? quem não for inscrito no canal, se inscreva dê seu like, compartilha o vídeo e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos é isso aí, valeu, até a próxima e fui!